O ano em que o lançamento do filme Cidade de Deus completou 15 anos de lançamento foi marcado pelo aumento da violência na comunidade. Mas essa está longe de ser a única causa de sofrimento dos moradores. Uma localidade dentro do Karatê, conhecida como Brejo, expõe moradores a condições desumanas de vida. Como é que é aqui quando chove, nessa época de verão? Alaga tudo, quente tudo, aí saem os bichos. Muito bicho. Jacaré, gambá aqui é lixo, muito gambá. E cobra, jacaré, esgoto entra dentro de casa, quando chove enche tudo. Tudo. Aqui nós não temos recurso de nada, estamos esquecidos do mundo. Pode entrar. Licença, Fabiola. Você mora aqui com quantas pessoas? Sete. Sete. E aí, há quanto tempo isso está assim? Quanto tempo? Ah, tem mais ou menos... Mas assim deve ter um ano. Mas e quem entregou a casa? Como é que foi isso? Foi a Caixa Econômica que entregou essas casas para a gente. É, a Caixa Econômica que entregou essas casas para a gente. Foi pela Minha Casa Minha Vida? Foi, foi. Foi. A Cidade de Deus tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do município. Segundo dados do último censo, ela ficou em centésimo décimo terceiro lugar entre 126 bairros. Batizado com esse nome por estarem fixados em volta do Lago Pantanoso, essa é uma das áreas mais pobres da CDD. Do Estado, por aqui, só costuma entrar a Polícia Militar. No total, no brejo aqui, a minha parte aqui que eu lidero tem 335 barracos. E tem quanto? Todo mundo está inscrito na Minha Casa Minha Vida? Não, poucos aqui só. Tem aqui o meu pessoal que é daqui da Rua do Céu. Tem 112 pessoas cadastradas na Minha Casa Minha Vida. Muitas das pessoas que moram aqui vieram de outras comunidades após terem perdido suas casas ou ficarem desempregadas. A maioria está à espera de um teto cedido pelo Estado. E você já acionou Defesa Civil, Light, CEDAI? Já estou aguardando tudo isso, entendeu? Mas só que eles dizem que vêm, dizem que vêm, mas eles nunca vêm. Eles só prometem, 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 prometem e eles não vêm. Todos aqui, tem 5 anos que estão aqui nesse sofrimento, sem saneamento, sem uma luz boa, entendeu? O que a gente vive aqui, no meio de bicho, cobra, jacaré, entendeu? Bicho super sonhento, inseto mordendo as crianças, entendeu? Tudo isso aqui. Mas só que eles ficam prometendo, prometem, 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 prometem e não vêm. A prefeitura prometeu que ia vir e não veio. Entendeu? E aí a gente fica assim, né? Eles só ficam botando a gente para rodar, para a gente ir lá, gente, eu vou. Eles dão a posição, tem hora que eles não dão e assim a gente vai, vivendo. No entanto, a prefeitura afirmou que não há previsão de projeto habitacional para a área, como o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, mas disse também que está levantando com outros setores se há algum plano para o local. O foco de vocês, o que vocês pedem para os órgãos da prefeitura, do estado, é o Minha Casa Minha Vida. É o Minha Casa Minha Vida, né? Para eles resolverem a nossa situação, porque já é cinco anos, a gente já está cansado, já. Entendeu? Querendo ou não querendo, a prefeitura tem habitação para dar a gente, mas eles não querem dar.